Mildinha, amanhã você fica até mais tarde pra esperar o rapaz me instalar a máquina nova, tá bom? Eu já instalei! Mildinha, eu tô falando da máquina nova que chegou hoje, como que já instalou? É... Pois é, a máquina de lavar roupa, eu já instalei. Ué, ela tá instalada mesmo, quem que tem aqui instalar pra você? Ué, não tem segredo nenhum. Já tá tudo ali arrumadinho, é só ligar a água e enfiar a saída da água. Eu sempre instalei máquina de lavar roupa, lá vou precisar ficar esperando o marido. Foi só pra adiantar o nosso lado, eu não precisava ficar esperando o homem vir aqui amanhã. Ah, creme, o da Celinha vai ter que saber disso, você vai ter que instalar a tela, porque nós compramos juntas. Não começa, não começa, a senhora vive querendo terceirizar o meu serviço. Eu vou começar a cobrar uns adicionais da senhora. Ué, eu tô fazendo aqui, pra adiantar o nosso lado, a senhora já quer me levar com essas suas amigas aqui. Ô, cremilda, cremilda, a gente... Para com isso, viu? Cremilda, a gente ia pagar 50 reais pro rapaz vim, olha o que que a gente vai economizar. Por que que a senhora não me paga? A senhora ia pagar 50 reais. Por que que a senhora não me dá pelo menos 20? Depois eu vou te dar. Já é uma gorjetinha. Depois me dá, sei. Deixa de ser ignorante. Deixa de ser ignorante.